Olá, eu sou o professor palestrante Lucas Fonseca e quero falar especialmente agora com você, educador de laranja da terra. Essa cidade maravilhosa que eu tive a honra de estar com vocês recentemente, em um papo aqui com a secretária Simone, resolvemos trazer para vocês um grande recado. Dizer que nós estamos juntos e que precisamos fortalecer ainda mais o nosso vínculo. Talvez o maior vínculo que a educação pode permitir os educadores viverem é o vínculo do apoio mútuo. Agora talvez seja a hora de nós afastarmos fisicamente, mas aproximarmos ainda mais pela energia que a educação tem. Eu sempre tenho dito que a educação não é o melhor caminho, a educação é o único caminho. E você, educador de laranja da terra, eu sei que está super pronto para unir ainda mais, criar junto estratégias para vivenciarmos essa realidade. Nenhum de nós imaginávamos lá no início de 2020 que aconteceria isso. Todo mundo foi pego de surpresa. E quando acontece uma surpresa, o melhor comportamento que nós precisamos ter é unir cada vez mais. Então a Secretaria Municipal de Laranja da Terra está reunida, produzindo todas as estratégias que serão trazidas para continuar com o vínculo da educação. Para que todos os alunos de laranja da terra continuem recebendo essa educação, mesmo de uma forma mais tecnológica, não presencial. Hoje o termo mais utilizado é a educação remota. A educação remota acontece a partir do distanciamento físico, mas a conexão ainda maior com o sentimento que o verdadeiro educador tem. Não existe ensinar, existe inspirar. E você, educador, faz isso brilhantemente. Eu tenho certeza que você, educador, não imaginava que viveria esse desafio neste momento. Então a hora é conectar ainda mais com a nossa inteligência emocional, perceber como está a nossa mente, quais comportamentos temos tido, o que podemos fazer para nos fortalecermos ainda mais. Esse é o verdadeiro papel da educação. Esse é o convite que a Secretaria Municipal de Educação de Laranja da Terra tem para fazer para vocês. Professores, educadores, independente da função que você exerce em Laranja da Terra, nós estamos juntos. Vamos blindar a nossa mente pensando positivo. Vamos conectar com o verdadeiro papel da educação, que é a inspiração. E saber que inúmeros alunos, inúmeros futuros profissionais que irão representar no mercado de trabalho, depende da gente neste momento. Talvez seja a hora que nós exercemos o nosso melhor papel, que é o papel da educação que inspira, que conecta e a educação que transforma. Talvez não estejamos com os nossos alunos de forma física, mas eu tenho certeza que você, educador, que assiste esse vídeo, está o tempo todo pensando na educação. E é essa energia que os nossos alunos vão sentir lá do outro lado. Então eu desejo a vocês um sucesso, que vocês se fortaleçam cada vez mais, que vocês possam olhar com mais empatia para o seu colega, saber que o seu colega talvez não esteja vivendo a mesma situação emocional que você. Talvez o melhor papel da educação agora não é somente olhar para o aluno, é olhar para o professor também. Saber que antes de ser professor, você é um ser humano. E saber também que você pode se fortalecer internamente ainda mais. Eu, Lucas Fonseca, professor Lucas Fonseca, estou aqui para vocês, para dar a vocês toda a inspiração que vocês precisarem e dizer que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E a história que nós vamos contar no futuro é que os profissionais de Laranja da Terra se uniram, se mantiveram conectados, conectaram com o verdadeiro papel da educação. E lá na frente vamos comemorar o fato de estarmos juntos nesse momento e de juntos termos atravessado esse Mar Vermelho. Tudo isso vai passar. E quando isso passar, estaremos ainda mais fortalecidos lá na frente. Estaremos ainda mais conectados. Estaremos ainda mais prontos para enfrentar todo o tipo de adversidade que a vida se apresentar. Talvez não seja a primeira, talvez não seja a última situação que nós estamos vivenciando. Mas você, educador que está assistindo esse vídeo, você já enfrentou várias crises na sua vida. Claro que não como essa. Essa é uma pandemia. O mundo está sofrendo com isso. Mas talvez seja um meio de você conectar com todas as forças que você tem. Com todas as ferramentas, com todas as habilidades, com toda a energia que você enfrentou lá no passado. Quando você cursava faculdade, quando você teve seu primeiro contato com a educação. Com essa convicção, com essa energia, você vai ter muito mais entusiasmo. Para atravessar essa circunstância e lá na frente saber que tudo deu certo. E que vencemos mais essa. Eu estou aqui com e para vocês. Acreditem. Tudo vai dar certo. Tudo isso vai passar.